Inscreva-se no nosso canal! Será que dá tempo de eu pegar um café? Peraí, já vem... Já vem! Fica aqui pra ver se acha jogo quanto meu cafézinho tá sendo feito. Gente, assim, essa questão da mudança pro Facebook, eu mudei pro Facebook. Eu tenho que fazer um vídeo pra postar no YouTube pra contar pra vocês porque que foi e tal, como é que foi. Mas basicamente, quem migrou pro Facebook que honestamente eu tô adorando. A questão da... A gente não pode mentir, né? Não pode falar sobre essas coisas que são consideradas tabu. Inclusive, acho que é só aqui no Brasil que é tabu esse tipo de coisa, mas enfim. O Facebook tá pagando mais, eles estão tendo um contato mais direto com a gente. A gente sabe que a plataforma tá no início, tem muito problema na plataforma ainda. Tem, mas eles estão dispostos a fazer as mudanças que vocês pedem e vai melhorar a plataforma. E assim, eu fico muito feliz de estar fazendo parte do crescimento de uma plataforma nova. Eu acho que tem muito potencial aqui envolvido e eu fico muito feliz com o apoio que vocês dão. Eu tenho que fazer um vídeo no YouTube ainda pra explicar pra todo mundo, porque de fato eu não formalizei essa mudança, né? Mas farei. Saudades do botão de pause. E aí, ó. É uma coisa. Deixa eu anotar aqui. Ah, uma coisa diferente também dessa plataforma é que aqui não tem nick, né? Tem o nome. Então é engraçado, é diferente. Porque eu trato vocês pelo nome. Eu prefiro, honestamente. Eu não sei como é pra vocês, se é estranho. Ah, confesso que eu não tenho interesse não, Felipe. Imagino que seja interessante como é que o café é feito, mano. Sendo bem sincero, eu não tô nem aí pra como faz o café. Só sei que tem café aqui, eu tô feliz. Desculpa, eu sei que é uma... Não quero soar ríspido, peço perdão se foi o caso. É só que realmente não tenho zero interesse em saber como é que faz o café. Tipo, zero. Café demais faz mal pros ossos. Ah, bom. Até água demais te mata, não tem counter. Tudo nessa vida vai te matar de alguma forma. Não, não quero banear aço. Aliás, quero sim. Água demais morre afogada. É verdade. Nossa, quando eu era criança, cara, eu juro por Deus. Eu ficava pensando... Nossa, mas como é que as pessoas morrem afogadas, né? Porque se tá debaixo d'água é só tomar toda a água e você não morre. Criança burra. Toda criança é burra, né? Tem o que fazer. Vem aqueles pais falando... Nossa, olha meu filho, tá com dois anos, tá tão inteligente. Tá todo babona lá, botando um círculo no quadrado. Escolha ser o campeão. Ah, vamos de Mausa. Aí, o Pitutu. É o Pitutu. Meu Deus. Cometa, não. Tô de Ignite. Contra... Eu tô contra um Brand, meu Deus. Meu Deus. Me diz que é um Brand de suporte. Não sou mono Mausa Har. Me respeite. Sou mono Brand. É o Gragas mid. Para de falar que tem bicho na minha porta, que eu já fico traumatizado com a Freira. Toda vez que eu tenho que dormir, eu fico pensando que a Freira tá dormindo comigo. Tá, meu objetivo de Mausa Har contra a Gragas é não morrer no early game. Super tranquilo, né? Mausa Har a gente sempre quer escalar. Mausa Har é um champion que é levar pro late game. Óbvio que pós 6 a gente consegue criar muitas situações. Sim. Mas de modo geral a gente quer fechar nossos itens. Tá dando um daninho legal, hein? Poção corrupta, obviamente. Fala pra vocês qual que é o meu problema com Poção Corrupta. Eu acho que ela é muito positiva no sentido de que ela possibilita que alguns campeões que não eram tão viáveis no mid, tornem-se viáveis no mid. Porém, ela possibilita que isso aconteça simples e unicamente pelo fato de ela ser muito OP. E isso é um problema. Porque aí você tem champions que já são fortes na lane phase, ficando mais fortes ainda. Ah, a Camille tá descendo aqui, gente. Não vai dar pra pegar isso, não. Não vai dar pra pegar isso. O pitutu, não é culpa full dele, não. Se o Kha'Zix tinha a informação de que ele não podia ajudar, se ele não podia ajudar e pronto. É isso. Aí o Grave estralou hard, viu? Não era pra ele tá ali não. Porque agora é a Camille que não pode ajudar. Olha como a wave é importante pra você saber a hora que você pode estar fazendo as coisas no jogo. Entendi. Boa, boa, boa. Não antecipei que ele fosse fazer isso não. No fim das contas foi bom pra mim porque eu tenho TP, mas não achei que ele fosse dar tanto dano não. Olha, eu gosto de me surpreender nesse tipo de caso, tipo, não achar que o cara vai dar tanto dano e só morrer. Ah, o bichinho deu o visual do Grapes, bichinho broke. O bardo trozou o Mario. O Lugibriaro. Esse Gragas tá ferrado agora. Ele ficou muito underlevel. Ele perdeu duas waves a mais do que era pra ele ter perdido. Além da morte, ele vai perder duas waves. Olha o Brand Support, muito roubado. Olha isso. Brand Support, broken. Onde dano? O bardo tá um pouquinho na Disney, mas tudo bem. Acontece, eu também gostaria de ir pra Disney. Nunca fui. Acho que nosso objetivo vai ter que ser dominado top. Descer é perda de tempo. É perigoso descer, porque é capaz do Brand matar a gente. Sem querer hypar Brand Support, mas já hypando um pouquinho. Onde veio esse Gragas, gente? Não é um susto. Acho que eu leve o mid. Tem Catapa. Só preciso esperar a torre virar na Catapa, porque daí ela não vai focar meus bichinhos. Sempre façam isso quando vocês estão de Malzahnar. Espera a torre focar no Minion e depois usa o bichinho. Se não, a torre vira no bichinho primeiro. E aí ele só morre. Ok, estamos fortes. Eu acho que é perigoso fazer coisa bote. Ok. Na KS. Ah, o Gragas está fazendo QSS, eu acho. Está com certeza começando, mas QSS. No final do jogo, não é? Não é? Um, o Malzahnar, cara. É meu tipo favorito. Depois de Azir. Mas é que no Azir não dá pra jogar, né? Malzahnar não dá. Não é que não dá pra jogar de Azir. É que no Malzahnar a gente joga em cima de qualquer coisa. Azir não. Malzahnar não tô nem se eu sou forte pick ou não sou last pick. Agora, se eu pego o Azir cedo, a chance de eu me ferrar é muito alta. Esse é o problema. Olha o Brand escondido. Ninguém tá vendo ele. Ah, sério? A gente passou ali o jogo inteiro. Tinha visão ainda depois desse tempo. Aí, isso aí foi Juvenil. Porque o Gragas, todo mundo sabe que cancela tudo. Ele tem prioridade de qualquer coisa. Tipo, o Gragas cancela o E da Camille, cancela tudo. Tem um empate de jogo inteiro desse cara. Capaz eu morrer ainda. Essa votação me deixou muito na frente. Nossa senhora, peguei tudo. Kill, a jungle inteira do maluco. Eu falei Juvenil? O que é que fala Juvenil? Umas palavras que tão no meu subconsciente. Ttak, que chama essa feuille. Mole dele, hein? Mãe grande! Mãe grande! Vai ficar, meu lindo Eita, que isso Aí, herói Eita, que isso Ah Kkkk Kkkk é muito bom Uff Amo Malzahara Amo Brand, amo Malzahara, amo todos esses champions Talvez tenha treta aqui topside, a gente não precisa estar botside então Ainda vai dando no Grixx, olha esse champion cara, você fica pra ajudar o amigo e morre junto Nossa senhora, ainda bem que a ult não veio pra cá Ó Eu tinha a informação que ela tava sem QSS, né? Nossa Olha, o Brand O Brand quase lembrou o Kha'Zix Eu sou muito parcial a favor do Brand Melhor campeão do jogo Vocês não acham Malzahara o melhor campeão do jogo? Eu não sei onde vocês estão com a cabeça Tchau 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 Tchau